Fim de semana violento no Rio. As ações do tráfico provocam morte e assustam os muitos. Uma das perguntas que a gente sempre se pergunta é por que os humanos levam a droga? Há 30 anos, ninguém sabia sobre a ecstasy. Quando se fala na América Latina de drogas, se pensa em violência, pensa em traficantes. A droga em si não tem nada a ver com a violência. O que é crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. Há interesses, interesses de setores mesariais, de setores eclesiásticos. Há interesses múltiplos.